No estado de São Paulo, a Prefeitura de Franca anuncia a abertura de quatro novos concursos públicos, com o objetivo de formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, técnico e superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva para todos os cargos, prova dissertativa e prova de títulos, para os cargos de coordenador pedagógico e professores e prova prática.